Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Patife, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês pedem variedade de jogos, vocês pedem jogos diferentes, então eu decidi encarar sozinho, sim, sozinho, na loucura mesmo, Dead by Daylight, esse jogo tensíssimo, e é o seguinte, se você não manja Dead by Daylight, normalmente você deve ter visto o pessoal jogando em amigo e tal, mas o Dead by Daylight, depois que ele saiu, a intenção dele realmente é que o pessoal jogue pra valer. Eu errei. Bolsanha, Bolsanha, Bolsanha não erra. Ai meu Deus, já pegou um cara, beleza. A parte boa dele pegar um cara é que a gente sabe que a gente tá tranquilo pra fazer esse negócio aqui. Eu aprendi esse passo errado de novo, eu sou muito... Ele já pegou dois. Eu não tô me concentrando porque ele pegou... Eu não tô me concentrando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ferrou. Vamos sair daqui, pera. É o seguinte, vocês pedem sempre uma variedade de jogo legal. Ai, os caras caíram. Ai, ele tá perto de mim, não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Sai, sai daqui, filha da puta. Sai, sai. Ai. Filha da puta, mano. Eu não me enamorava, nem comecei o joguinho, moço. Ó, moço, ó, moço. Não me leva não, moço. Dois caras caíram, moço. Pega leve. Pega leve. Pega leve. Pega leve, querido. Não. Não me leva pro gancho, não. Não. O gancho, não. O gancho, não. Ele não escapa, velho. Ele não escapa. E aí, manos, beleza? Vocês sempre pedem jogos diferentes Então hoje, 11 horas da noite, eu estou trazendo o sino Um domingo, um jogo de terror Como é melhor fechar a sua semana, né, querido? Vamos chegar aqui correndo com tudo Isso aqui tem luz, é porque tem reator Estamos jogando Dead by Daylight Mas sozinhos, vocês devem estar acostumados a ver O pessoal geralmente joga em galera Fudeu, o monstro está vindo, não faço ideia de onde Está se aproximando, ele me viu Não, o monstro é um fantasma Ele achou meu amigo É um fantasma, velho Eu não sei nem o que fazer para ajudar o brother É o seguinte, Dead by Daylight Vocês devem estar acostumados a ver a galera jogando em equipe Mas eu estou jogando solo Sim, dá para jogar solo Inclusive é um jogo feito para você jogar assim também Porque ele tem um sistema de ranqueamento Ele tem level up, ele tem perks, ele tem equipamento Ele tem um monte de coisa que você pode achar Será que me viu essa porra? Não, está indo embora Está para lá, estou vendo o monstro ali Beleza, então a gente tem que consertar cinco desses motores aqui Eu tenho que me concentrar muito Porque quando ele aparece para apertar espaço Puta burro, você viu o mesmo lugar que eu? Fudeu Ele está me olhando morrer Ele está me olhando morrer Meu amigo tá ali atrás Ele saiu, meu amigo saiu Filha da puta Mano, o bicho não me perseguiu É tipo assim, amigo, ele não me deu opção Ele não me deu chance, filho da puta Me salva, me salva garoto Boa garoto, boa garoto A gente foi salvo Sai daqui, bicho chato Fica aí, fica aí Me leva pra outro, me leva pra outro Não, eu não gosto desse lugar Me leva pra outro Esse jogo é muito terrível, mano Não dá não, não dá Ele é muito terrível Tinha outro lado pra sair? Tinha outro lado pra sair Eu saí pro lado errado, gente Tinha outro lado pra sair Tinha outro lado pra sair